Fala aí pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e vamos lá que eu vou fazer um detonado do SP2D. Essa aqui é uma versão antiga, mas é a mais atual assim para você poder detonar. Eu fiz uma gameplay de uma outra versão, né, onde o jogo estava sendo reformulado e ele está sendo reformulado novamente. Tanto que a última versão que eu vou deixar na descrição ali para vocês baixarem, ela tem só ali uma abertura bem legal no começo do jogo, uma introduçãozinha, mas ainda não tem muita coisa para você fazer, né, você consegue só explorar a fundação. À medida que for saindo mais coisas nessa atualização aí, que é a 1.1 se eu não me engano, eu vou trazer o vídeo para vocês, beleza? Por enquanto eu vou fazer o detonado dessa versão aqui, tá certo? Então vamos lá. É, aqui tá os comandos, né, se você quiser pausar o vídeo e poder ler, né, para saber como é que funciona o jogo, eu vou pular aqui. Beleza. O F, você aqui usa lanterna, né, e quando tiver algum item para você pegar vai aparecer essa mãozinha branca. Aí você aperta o E. E o Tab para ver seu inventário. Eu peguei aqui uma pilha e o carinha me deu uma lanterna, tá certo? É, esse aqui também tem aquela mecânica de você piscar, né, ainda não acho necessário isso aqui, até porque o SCP-173, que é aquela criatura no qual você não pode piscar quando lá tá perto, aparece com pouca frequência, né. Seria uma dica minha para o criador, porque o criador é brasileiro, eu acho que essa mecânica de piscar seria mais interessante quando o 173 aparecesse. Não acaba ficando muito maçante esse negócio de toda hora piscar. Se bem que ele pisca rapidinho, né, não fica escuro muito tempo. Bom, e aqui o mouse para você direcionar para que lado você quer que o personagem olhe, né. Então vamos lá. Aqui é a sala de contenção do 173, que é aquela criatura, aquela estátua que você não pode piscar perto dela. Aqui no jogo, o que que acontece? Você pode virar as costas para ela sem problema nenhum. O que você não pode fazer é piscar muito próximo ou em cima dela, senão ela tem mata. Beleza? Sala de contenção do 096 é aquela criatura que você não pode olhar para ela, senão ela começa a correr atrás de você. Mas depois eu ensino como é que faz ali, porque eu preciso de um item para pegar umas outras paradas. E aqui mais uma pilha. Esse aqui é o SCP-294, né, que é aquela bebida que você... bebida não, perdão. É uma máquina de café que ela te oferece qualquer tipo de bebida, né. Qualquer coisa que você escreve ali, você consegue obter. No caso aqui no jogo, ela é limitada, bem limitada. Ela só tem um item aqui para pegar, mas depois eu mostro. A gente precisa de um real para poder usar a máquina. E aqui mais uma pilha. Um cartão amarelo. Daqui, ó, o SCP-173. Vamos voltar aqui. É bem fácil, só você voltar à sala aqui que ele some. Tá certo? Esse aqui é o portão de Tesla. Bem simples de passar ali. Ó, aqui eu já tenho um real, tá? Ah... Vamos entrar aqui... Um cartão azul. Beleza. Aqui eu acho que tem mais uma pilha. É, mais uma pilha. Ah... Aqui eu preciso de todos os cartões, tá? Eu posso até abrir alguns aqui. Por exemplo, aqui posso usar o amarelo. É só clicar em cima com o botão esquerdo, tá? Botão esquerdo. Beleza. Vamos voltar aqui. Ah, com esse um real aqui você pode tanto usar no 294 ou em uma máquina de refrigerante. Mas eu vou usar no 294 para vocês verem como é que é. Outra coisa. O jogo também dá para salvar. Então, com F5 você salva o jogo. Mas existem alguns pontos ali que eu não recomendo que você salve porque o jogo crasha quando você vai fazer download. É... Vai fazer load. Então, vamos lá. Clica com o botão esquerdo e em cima com o botão direito. Não. Duas vezes com o botão esquerdo. Como é um jogo brasileiro, você pode tanto escrever em inglês como em português. Eu vou escrever água. Tá aqui. Infelizmente, esse item não serve para nada. Eu consigo fazer algumas alterações no 914. Mas eu já mostro ele mais para frente. Vamos entrar aqui na sala de contenção do 096. Aqui. Ele está aqui, ó. Eu já ensino como é que faz para passar por ele. Para você recarregar a lanterna, você aperta com o botão esquerdo e em cima da lanterna você aperta com o botão direito. A pilha. Aí você recarrega. E aqui tem um rádio. A única coisa que eu consegui escutar aqui no rádio... Com o botão direito aqui, ó. Na estação 5. É a única coisa que eu escuto alguma coisa. Ó, aqui você vai segurar o botão de piscar e vai passar correndo para o outro lado. Aí você solta. Aqui é um cartão vermelho. Aí é o mesmo esquema. Eu não sei se é uma música isso. Tá, seguinte. Deixa eu desligar o rádio aqui. Depois ele vai começar a tocar ali a rádio da fundação. Aqui, antes de você entrar, eu recomendo que você salve, tá? E já fique com o cartão vermelho na mão. Fica a luz apagada de preferência. Tá? Ó, aqui você clica aqui. Eu não sei se essa criatura é o SCP-939, né? Aquele lagarto vermelho que consegue imitar vozes humanas. Que eu lembre... Essa criatura não tem cauda. E esse bicho aqui tem. Mas eu acho que é o 939. Tem que esperar ele passar ali pro lado direito do armário. Pra quem não sabe, eu tô escondido dentro do armário. Ah, tem que desligar a lanterna quando você estiver no armário. Porque você gasta a bateria. Ah, esse me complica, né, bichinho? Vamos lá. Ele é super rápido. Se ele ver, ele corre atrás e me mata. Deixa eu ver. Ai, 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 ai. Corre, 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 corre. Aqui eu vou salvar também. Agora, a partir desse cenário aqui, eu recomendo que você não salve porque dá muito problema quando você faz load aqui, tá? Vamos lá. Aqui são armários. Eu achava que isso aqui era porta antes, mas não é. É um armário também. Eu não sei porque ele fica com a cor diferente aqui. Aqui eu tenho refrigerante. Então, refrigerantes dá pra você conseguir com um real, se você usar numa máquina de refrigerante. Mas depois eu mostro pra vocês. Eu vou deixar o rádio aqui. Depois eu pego ele. Não? Isso. Refrigerante. Ele serve pra aumentar a tua estamina, pra correr mais rápido. Enfim. Sala de contenção do 087. Esse aqui, aquele jogo DSP a parte, onde você vai descendo as escadas infinitamente. Vai começando a aparecer umas anomalias estranhas. Aqui você usa o cartão vermelho. E aqui a gente vai entrar. Já vou até usar aqui o refrigerante. Que daí você vai descendo. Você pode descer infinitamente aqui, cara. Eu não achei um limite assim pra andares. Eu já cheguei aí no 100. Mas não teve nada interessante assim. Tem algumas coisas que acontecem. Mas eles... Acho que é a partir do andar 23, 25. Aí depois não tem mais nada. Não se preocupe que pra voltar, não vou precisar ter que subir tudo isso aqui de novo. Aqui, ó. É só voltar uma porta atrás que você volta lá na sala de contenção. Aqui tem uma chave amarela. Mas infelizmente eu não sei pra que serve essa chave. Tem outras chaves que você consegue. Mas eu não achei nenhum lugar pra você usar elas. Se alguém souber e quiser me responder ali nos comentários pra que serve essa chave. Eu até mandei um comentário. Epa. Pro próprio criador, mas... Eu acho que ele deve estar meio ocupado. Sei lá. Não respondeu. Não, esse aqui não faz nada. Tá a chave pra você aqui, cara. Eu não achei utilidade pra essa chave. Ah, mas tá aqui a chave de novo. Tudo bem. Eu pego. Andar 23. Acho que até o andar... Acho que eu... Aqui. É, depois disso não tem mais nada. Então vamos voltar. Ah, aqui tem o cartão Ômega. Não é o ônibus. Cartão Ômega. Vai precisar dele também. Aqui, sala de contenção do 049. Que é o Dr. Pleasure. Com o rosto dele de passarinho. Aqui ele. Se você chegar perto dele, você morre. Se você chegar perto dele, você morre. Mas ele não é ativo aqui no jogo. Ele não faz nada desde que você não se aproxime. Né? Enfim. Infelizmente, é só isso aqui. Mas beleza. Vamos voltar lá pro começo do jogo. O meu objetivo aqui era pegar o cartão Ômega. Na verdade, você tem que pegar os quatro cartões. Aqui é o SP-079, se eu não me engano. Acho que é. Então vamos trocar o rádio aqui. Não é não. Só aqui. Vou ouvir uma estaçãozinha. É só a estação 5 que eu consigo ver alguma coisa. Ah, isso aí. Deixar o rádio aqui. Agora eu recomendo que você entre e salve já. Não faz mal você morrer. Vim mais pro fundo aqui. Ah, nojento. Virou bem na hora que eu cheguei. Ah, mano. Você tá de sacanagem, cara. E lá você vai na minha missão de tentar fechar sem morrer. Ah, mano. Morri várias vezes. O problema do loader aqui, né? É que pra voltar no estágio inicial do bicho ali, você tem que, tipo, ir no menu do jogo e voltar. Aí o loader, ele é meio bugadinho, né? Ele sempre volta ali com os status originais ali da posição do bicho. Originais não. Onde ele se encontra no exato momento. É, acho que vocês entenderam. Bom, vamos lá visitar o SP-914, que eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês lá. Aqui eu preciso de um cartão amarelo. Não, não é nessa porta. É essa aqui, ó. Sabe, com atenção do 914. Esse bichinho aqui eu não sei pra que que serve. Bom, deixa eu salvar aqui e desligar a lanterna, senão eu vou ficar gastando energia. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma tabela pra você poder saber como que você faz pra alterar os itens e obter aquele item que você quer. Esse 914 aqui é um pouquinho diferente do jogo original, né? Ali a gente tem as opções Roof, Cores, 1.1, Fine, Very Fine. A gente sabe que a Roof, Cores meio que destrói ou desmonta o item. E a Fine, Very Fine melhora. Aqui não. Aqui não tem essa mecânica. Então se você colocar em Roof, o item vira uma coisa diferente. Se você colocar em Cores, vira outra coisa. E assim vai. O único que não altera o item, se você colocar ele lá e colocar em Very Fine, ele vai se tornar o mesmo item. Vamos pôr aqui. Coloquei a água. Em Very Fine ele vira água normal, tá? O Very Fine é meio inútil. O único item que altera no Very Fine é o cartão Ômega. Só que não tem como fazer o cartão Ômega aqui, a não ser pegando ele. Lá naquela outra sala que eu peguei. Beleza? Então eu vou mostrar aqui alguns itens diferentes que tem no jogo. Tá? E explicar um pouquinho sobre cada um. Bom, então vamos lá. Eu vou usar aqui a água. Eu tenho algumas anotações aqui. Eu vou deixar em Fine. Pra conseguir uma máscara. A máscara também não tem utilidade aqui, tá? Infelizmente. Aí com a máscara eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar em Roof. Roof. Pra transformar em um papel. Uma... Esse papel lá que fala sobre a SCP, né? Papéis de SCP-096. Só que não tem nenhuma leitura não. Aí com o papel eu consigo transformar em dinheiro. Pra isso eu tenho que deixar em Roof também. Aí. Bom, vou mostrar ali onde que dá pra você usar também aqui o dinheirinho. Você pode conseguir outra lanterna. Consegue pilha, né? As baterias também. Sem problema nenhum ali. É só seguir o que tá na tabela. Eita. Tem que tomar cuidado pra você não entrar numa sala piscando. Porque se o 173 estiver bem em cima já era. Aqui, ó. Você pode pegar a coca. Eu acredito que essa azul aqui seja Pepsi. Mas eu vou pegar a coca. Porque dá pra você transformar a coca em Pepsi. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. E aí. Deixa eu salvar. Você põe aqui a coca. E você põe fine. Fine vira Pepsi. É, não tem nenhuma diferença desses itens. Os dois servem pra aumentar a estamina e correr mais rápido. Tá? Bom. Deixa eu só usar aqui os cartões. Pra poder fazer o uso deles. Pra eu poder transformar em outras coisas. Tá. Não é aqui não. Jesus. Então vamos lá. Aqui, ó. Vamos usar aqui o cartão vermelho. E o cartão ômega. Aqui eu já consigo fechar o jogo, praticamente. Só que ainda preciso de um cartão. É, preciso liberar umas paradas aqui primeiro. Vamos lá. Aqui, ó. Sala de contenção do 682, né? Vocês conhecem o 682, que é aquele lagarto indestrutível. Que ele só pode ser contido em uma sala grande com ácido. Pra ele não ficar se regenerando e não crescer. E ele tá aqui. Talvez não seja muito... Bem visível ele aqui pra vocês. Porque ele tá meio escuro. Com o cartão vermelho. Talvez vocês não enxerguem ele direito. Uma pena. Uma pena mesmo. Mas, pelo que eu tô vendo, ele tá bem legalzinho, cara. Ó, aqui o ácido. Escorrendo. Mas vamos voltar aqui. Um 7.3 tá na minha cola. Tá. Agora sim, finalizou. Eu já volto praquele lugar que caiu o ácido. Ali é o objetivo meu. Só que ainda quero mostrar uma parada aqui, ó. Eu vou pegar o cartão ômega, que não tem mais utilidade. E vou colocar em Roof. Eu vou transformar ele numa... Numa chave vermelha. Essa chave vermelha também não sei a utilidade dela. Tem a chave ZOO também pra você pegar. Infelizmente, não sei pra que que serve. Como eu já falei. Se alguém souber, por favor, põe nos comentários aí. Que no próximo vídeo eu mostro pra que que serve. Bom, com a chave vermelha eu vou colocar em Quartz. Tá. E vai virar um SCP. Qual SCP? O Anel de Jade. O 7.1.4. Não dá pra equipar ele aqui, né? Ele seria útil pra se livrar do SCP... O 049, né? O do Dr. Pleasure. Mas... Não tem utilidade, infelizmente. Né? Bom. Vamos deixar aqui. Eu vou deixar um em 1.1. Ele vai virar um outro SCP. Que é interessante aqui, ó. Que é esse isqueiro. Esse SCP-403. Ele também não tem utilidade até onde eu sei. Não dá pra usar ele. Eu não consigo usar. O que que acontece? Esse isqueiro... A primeira vez que você acende, ele vai... É... Mas não é o suficiente pra fazer um estrago. Ao menos que você põe na cara de alguém. E se for feito por uma terceira vez, ela causa uma explosão muito grande. Né? Na fundação lá, teve até algum... Chegou até a danificar ali a área de proteção onde um Classe D fez o teste. E curioso que o Classe D, que acendeu o isqueiro pela terceira vez, em menos de 24 horas, ele não morreu. Porque é criado uma espécie de campo de força. Uma proteção entre o item, o SCP-403, e o usuário. Né? A fundação não fez um teste com uma quarta tentativa, né? Em menos de 24 horas. Porque, segundo eles, daria uma explosão equivalente a 10 TNTs. Seria uma explosão nuclear. Né? Então... É muito perigoso usar esse item, porque ele pode ir... É... Até danificar contenções de outras SCPs que são mais perigosas. Enfim. Essa é a história do SCP-403. Também vou deixar na descrição do vídeo, se você quiser saber mais sobre ele. Interessante. Pena que não dá pra usar ele aqui, né, cara? Senão eu já destruí essa bagaça toda aqui. E acabou a minha lanterna, vejam só. Como é que faz... É... Pilha? Boa pergunta. Vai gerar o real? Vai, você quer ver o real? Então eu vou aí pegar. Aí, ó. Coloquei um real aqui. Deixa que eu deixei em 1.1 e ele virou a pilha. Beleza. Agora vocês vão enxergar. Porque eu tenho um outro SCP aqui. Que vocês têm que ver. Seria muita burrice minha se eu não mostrasse com uma lanterna. Ia cortar todo o tesão de todo mundo. Então, tá vendo esse espelho aqui? A princípio é pra ser o SCP-093. Só que o SCP-093 é uma pedra. Né? Que quando você toca nela, você consegue entrar em um espelho e... Entrar em outra dimensão. Eu vou deixar na descrição do vídeo. É um detonado que eu fiz de um jogo da SCP-093 a parte. Tá? Então quando a gente entra aqui no espelho. A gente vai pra um outro mundo. Tá ligado? Esse aí acho que é um dos SCPs mais amados, assim. Pela fanbase da SCP. Porque ele existe... Ele é um universo muito grande. Em cima de um único SCP. Porque a pedra que você põe a mão, dependendo da pessoa, fica com uma cor diferente. E quando você entra no espelho, leva você pra um outro lugar. A princípio, essa criatura aqui tem no jogo lá. É isso aí. Eu acho que é um joguinho bem legal. Eu recomendo que você jogue, você que é fã de SCP. Mas é isso aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem até o próximo. Fala aí pessoal. Tô aqui no final do vídeo pra mendingar um like. Se você realmente gostou. E pedir também pra você compartilhar nas redes sociais. Pra poder ajudar o canal na divulgação. E também não se esqueça de comentar. Pra eu dar aquele coraçãozinho bem gay pra vocês. Tá certo? E claro, eu não posso deixar de agradecer também o pessoal aí do Super Chat. Muito obrigado ao Infravermelho PH. Aninha Beguim. Point Bro. Delec Game. Ninguém é importante. Não, você é importante sim, cara. Vai, vai pra mim. Yasmin Reis. MX. Samuva Clash. The Doom Guy. Pedro Game BR 2005. E também o Pedro da campanha Apoia-se. O link tá na descrição. E se você também quiser ser um membro do canal. É só você clicar ali no link que vai estar na descrição do vídeo. Fiquem aí e até o próximo. I'm so over it. Don't tell me. Everything is on.